Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira e hoje eu vou falar com o Daniel Rezende, que é cineasta, editor de filmes como Cidade de Deus, inclusive foi indicado a um Oscar por esse filme, dirigiu Bingo, o Rei das Manhãs, dirigiu a série Ninguém Tá Olhando, recentemente Turma da Mônica Laços e tá preparando aí o Lições, que vai ser a sequência. E ele editou filmes como Ensaio sobre a Cegueira, 360, Robocop, Diários de Motocicleta, Tropa de Elite 1 e 2, além, é claro, de Cidade de Deus. Então hoje eu vou conversar com ele muito sobre edição, porque eu também sou editora e quero muito saber a experiência dele com longa-metragem, né, porque eu nunca trabalhei com longa. E o episódio de hoje é patrocinado por Halls e se você não tem medo de mudar de carreira, de crescer, de criar coisas novas, assim como o nosso convidado de hoje, vai com tudo, vai com Halls. Oi Daniel, tudo bem? E você? Tudo bom? Desculpa aqui essa loucura. Eu tô filmando um comercial amanhã. Ah, entendi. Tô filmando três diários de comercial, então tá uma loucura. Eu talvez tenha que aprovar coisas. Por exemplo, eu tô aprovando uma foto agora enquanto eu falo com você. Pode ficar à vontade. E ainda no meio da pandemia, eu imagino a loucura que deve estar os testes. Tá rolando, o mercado da publicidade tá voltando, né? Só que aí, você testa, cada dois, três dias você testa, eu tô testando de Covid o tempo inteiro, e aí tem todos os protocolos, tem que ficar de máscara o dia inteiro. Sim, eu fiz uma publicidade agora no meio da pandemia também. Eu já fiz três testes ao longo da pandemia. E realmente, tipo, aí eu achei muito legal que a galera tava toda com máscara e tal, e passava um cara com spray. Que ele ficava toda hora com spray na mão de todo mundo. Só ali, dá a mão, dá a mão. Aí todo mundo dava a mão, ele ficava com spray de álcool, assim. Eu achei muito bom. E você, tá tudo bem? Porque vocês, é bom que você, que gera conteúdo para a internet, vocês não pararam, né? Cara, no começo da pandemia foi meio estranho. Eu acho que todo mundo ficou... Primeiro, sumiram os e-mails. Foi engraçado, porque primeiro sumiram os e-mails. Aí depois começaram os e-mails de cancelamento. Todos os e-mails de, ai, não vai ter mais cabine, não vai ter essa entrevista, não vai ter mais nada. E daí, algumas semanas depois, começaram os e-mails de, ai, começaram a orçar de novo trabalhos, e começaram a aparecer. Que eu acho que foi o tempo das marcas e das agências se reorganizarem, né? Porque se tinha ação, o que ia rolar e tal, eles tiveram que parar e falar, pera, a gente vai manter, a gente vai mudar, sei lá, né? A gente vai criar uma coisa diferente. Então, acho que teve um tempinho. Mas depois, continuou normal. Assim, muita coisa acabou, né? Mas... Ainda na tua área, virou tudo para streaming, né? Sim, e antes nem estava saindo o filme, não estava saindo nada, né? Agora que está voltando a sair algumas coisas. Então, mas achei legal que você está fazendo publicidade, porque eu não sabia, mas você começou com filme publicitário, né? Começando a dirigir e tal. Eu sou formado publicitário, né? Fiz faculdade de publicidade. Não foi audiovisual? Não. Eu achei que era. Não, porque a gente já vai começar? Já está valendo. Já estava valendo tudo. Então, eu entrei na faculdade em... A gente pode falar de data? Deveria? Acho que não, né? Mas tudo bem, estamos aí. Eu fui em 93. Naquela época, não tinha cinema, né? O cinema tinha parado no Brasil. O Collor tinha entrado, tinha acabado, ia entrar filme. Não tinha cinema. Depois teve a retomada. Então, de 90, quando o Collor assumiu até Calota Joaquina e depois Central do Brasil, né? Que foi, acho que, o grande filme que consolidou uma volta mesmo do mercado, porque conectou com o público. Teve duas indicações ao Oscar. Esse ato, você falar que você ia fazer cinema no Brasil, era uma loucura. Porque tinha três faculdades que tinha curso e não tinha mercado de trabalho. Então, muita gente fez o que eu fiz, que foi entrar na faculdade de publicidade. Eu me formei em publicidade. Comecei a trabalhar em agência um pouquinho. Depois eu descobri que não era totalmente minha área. Você fazia o que em agência? Eu trabalhei no RTV da agência, que acho que o RTV nem existe mais, né? Que era rádio e televisão. Rádio e TV. É rádio e TV, né? Assim, tipo, nem se fala mais isso na agência hoje em dia. E aí, depois, eu fui pra produtora. E a primeira produtora que eu fui trabalhar foi a O2 Filmes. Fui fazer estágio em produção num comercial. E ali, eu comecei a entender esse mundo da publicidade pelo lado da produtora. Então, eu fazia muito câmera em teste de VT, em teste de elenco. Eu operava câmera um matique. Hoje em dia, você fala um matique, as pessoas acham que é um palavrão, né? Aquele trambolho, né? Aquele trambolhão, exato. E aí, foi aí que eu comecei, na verdade. Fazendo teste de VT, teste de elenco pra comercial na O2. Comecei meio por aí, assim. E daí, quando que você transicionou pra edição? Porque, eu não sei se você sabe, talvez não saiba, mas a minha formação é de edição. Eu fiz audiovisual. Olha só. E a minha primeira profissão, a profissão que, tipo, me pagava dinheiro, assim, era edição. Então, eu estou muito ansiosa pra fazer muitas perguntas pra você de edição, assim, de longa. E, tipo, porque, óbvio que eu editei já mil coisas nessa vida, mas nunca editei um longa. Editei até vídeo de que passava em coisa de evento. Editei já vídeo vertical, sabe? Uns treco louco que publicitários inventam. E daí, depois, a gente tem que resolver. Mas longa, não, sabe? Então, como que foi essa transição? Como que você achou a edição? E, depois, como que você foi parar editando longa? Porque, quero. Como faz? Então, primeiro, eu fico muito feliz de saber que você, né, começou e ama esse mundo da edição. Ao mesmo tempo, muito triste, porque eu tenho dó de todo mundo que escolhe isso pra vida. Porque quem não conhece esse mundo não tem ideia do que é a edição. Não tem ideia do que a gente contribui para um filme, para a concepção e para a construção do filme. Mas a gente já chega aí. Então, eu fui pra produtora, fui pra O2, fiquei operando. Eu operava a câmera em teste VT e editava os testes de elenco, né? Mas era uma edição simples. Eu tava lá cartela, a Carol fez esse teste aqui. E ia pra agência pra aprovar o elenco. Então, eu ficava muito próximo dos assistentes de direção, dirigindo os testes, dirigindo os atores. Várias opções de atores. Ia lá e editava. Mas eu nunca tinha editado, né? Nunca tinha editado mesmo. E aí, uma grande amiga, Valera de Barros, que trabalhava como a finalizadora dos comerciais do Fernando Meirelles. Tava precisando de um assistente. E, um dia, ela olhou pra minha cara e falou Você, vem cá, vamos aqui, vem trabalhar. Vamos trabalhar juntos. Então, eu finalizei muito o comercial. Antes de montar ainda. Então, eu finalizava os comerciais do Fernando. Depois, a Valéria saiu, foi fazer outra coisa. E eu virei o finalizador dos comerciais do Fernando. E eu não queria. Falei, não, eu quero, não, não quero. Quando eu vi, eu tava lá, mas eu também não podia reclamar. Tava na maior produtora da América Latina. Com o Fernando Meirelles, finalizamos os comerciais dele. Mas a coisa que eu mais gostava era que eu tinha que chamar os montadores pra montar. E eu ficava olhando eles trabalhando um pouquinho. E eu ficava pensando, por que que ele escolheu esse plano? Por que que ele cortou pra aquele plano? Ficava olhando um pouquinho os botões que eles apertavam. E a transição foi numa história até divertida. Que teve uma vez que o Fernando Meirelles dirigiu um comercial com o Bruce Willis. Foi lá pra Los Angeles, fez um comercial com o Bruce Willis. E aí o montador fez o comercial, montou. E a agência pediu melhores momentos de erros. Porque o Bruce Willis errou muito. E aí eu liguei pro montador, o montador não podia. Aí eu falei, Fernando, posso virar a noite aqui e tentar fazer? E aí ele falou, pode. E aí eu fiz. Ele assistiu na manhã seguinte, morreu de rir. Achou engraçado, divertido. Mostrou pra agência, a agência adorou. E o próximo comercial que ele fez, ele me chamou pra montar. Junto com ele. Ele ia fazer uma versão, eu faria a outra. E aí ele mostrou as duas versões na agência. E a agência escolheu a que eu tinha montado. Nossa! Humilhando o Fernando Meirelles. Não, calma. Não foi isso que eu disse. Eu só tô relatando fatos. Sim. Gente, não acredito. Fernando, se você ouvir isso... Fernando, a gente te ama. Muita saudade de você. Não, mas foi isso que aconteceu. E aí depois disso eu comecei a montar os comerciais que ele fazia. Ele geralmente fazia comerciais que eram fotografados pelo César Chalone. Porque essa dupla é imbatível. Fernando e César. E aí eu montei durante muitos anos os comerciais que eles faziam. Montei vários comerciais de grandes a pequenos, assim. Muita coisa muito legal. E até... Já tô indo a história de todas as perguntas que você me fez, tá? Vai indo, vai indo. Eu montei muito comercial. Nesse meio tempo eu montei alguns videoclipes. Não do Fernando, que o Fernando não fazia, mas de algumas outras pessoas. Mas montei de Sandy Júnior, a KLB, a Lenine, a Paulo Ricardo. Um monte, um monte. Um monte. Jota Quest, finalzinho dos anos 90 ali. E é dirigindo ou editando? Não, editando. Editando. Eu não tinha dirigido nada até então. E aí o Fernando tinha feito, antes de fazer a Cidade de Deus, ele fez um curta pra Globo chamado Palace 2. Que é um curta que ganhou prêmio e tal. Que foi naquela, acho que é Brava Gente Brasileira. Foi um dos primeiros projetos que a Globo chamava diretores de fora pra dirigir. Eles podiam fazer qualquer história. E aí o Fernando fez uma história que tinha ficado de fora do filme Cidade de Deus. Ele fez o Curta Palace 2. E ele montou com outro montador. E ele chamou esse outro montador pra montar o Cidade de Deus. E esse outro montador não podia, porque ele era do Rio de Janeiro e tinha questões pessoais. Ele não podia, não tinha data pra fazer. E foi a minha grande sorte, porque aí um dia o Fernando me chamou na sala dele e falou assim Olha só, isso aqui não é um convite ainda. Mas se por um acaso eu falei, eu a topo, vai ser incrível. Eu vou montar o melhor filme que você tá imaginando. Você não vai se arrepender, me contrate. Vai dar certo, exato. E aí foi isso que aconteceu. E eu fui montar o Cidade de Deus, que foi o primeiro longa que eu montei. Eu nunca tinha montado nenhum curta, só tinha montado comercial e videoclipe. Que é outra coisa, não é ficção? Eu não sabia o que era dramaturgia, curva dramática. Eu não tinha a menor ideia. Gente, você já pegou logo Cidade de Deus. É, já foi na vida aparecer um Cidade de Deus pra fazer. É, porque o ritmo de adição é completamente diferente, né? De você, sei lá, o ator tá falando, aí ele para. Daí você tem que, tipo, será que já corto? Será que deixo mais um segundo? Porque eu acho que quando é clipe, você tem muita música, né? Pra bater, não. A música te ajuda a guiar. E publicidade também tem um objetivo, acho que, mais claro, né? Você tem que mostrar o produto, não sei o quê. E ficção é outra coisa de edição, né? É, tem uma coisa. Eu sempre digo o seguinte, que a montagem na ficção, ela tem dois estágios. Eu costumo chamar, assim, um pouco do microcosmos e o macrocosmos, né? Tem muita gente que usa essa expressão, que eu acho que ela é muito boa pra representar. O microcosmos, ou quando você tá olhando aqui o interno, você vai montar uma cena. Então, tá lá no roteiro a cena tal, você recebe o material da cena tal, você monta aquela cena, e você monta a melhor versão daquela cena. Aí você monta a cena seguinte, a cena anterior, a cena lá do final, tal. Então, você vai sempre fazer o que é melhor pra aquela cena. Contar aquela historinha daquela cena. E isso é muito parecido com montar publicidade. Geralmente é uma cena ou duas cenas, você monta uma historinha muito curta, de 30 segundos, máximo um minuto. Então, você tá trabalhando um pouco nesse microcosmos. Você não tem desenvolvimento de narrativa, de personagem, construção de tempo dramático. Você tá contando um microcosmos. Então, isso, eu tinha uma certa experiência, porque eu tinha feito bastantes comerciais com o Fernando. Então, tinha uma hora que, de gosto, era muito... Ele filmava, ele nem me contava os takes que ele gostava, e eu ia meio nos takes. Às vezes, ele tinha ideias que ele não me falava, eu ia montava e montava exatamente o que ele tinha pensado. Às vezes, não, eu montava outra coisa, e ele falava, cara, eu tinha pensado isso, mas isso é mais legal, vamos fazer isso. Ou não, ele falava, eu tinha pensado isso aqui, que é muito mais legal do que a merda que você fez. Então, joga essa merda fora aí, vamos fazer outra coisa. Mentira, ele nunca falou merda, tá? É só pra deixar mais engraçado. Ele não fala palavrão, ele... Aí, eu não sei. Eu não posso dizer isso agora. Aí, não podemos falar. Mas o fato é que, quando você entra no longa-metragem, você trabalha... Depois que você faz o microcosmos, que você faz todas as cilinhas separadas, e você junta todas elas... Aí, você tem que analisar o todo. O todo, que você entra no macrocosmos, que é pensar em curva dramática, porque aí, cada cena, ela deixa de ter importância como cena, ela vira uma peça do todo. E aí, você tem que olhar de novo pra esse microcosmos e mudar ele em função do macro. Isso, eu não sabia fazer. Porque eu não tinha a menor ideia. O microcosmos, eu sabia fazer. Eu montava a cena, a cena mais legal que eu conseguia montar. Mas, pensar no todo, pra mim, isso foi uma porrada de fazer isso no Cidade de Deus, num filme que era muito complexo, porque era cheio de ator que não era ator, que ninguém tinha lido o roteiro. Cada take era um take diferente do outro. E um filme que eram quase três filmes. Se você pegar o Cidade de Deus, os anos 60... Ele tem ritmos, né? Completamente diferentes. A história do trio Ternura é muito mais... Eu odeio essa palavra, mas ela é muito mais clássica. Ela respeita as regrinhas da dramaturgia, da montagem. A segunda história, que é a história do Zé Pequeno, dos anos 70, ela é mais solta, ela tem mais plano de sequência, mais câmera na mão. E aí, eu já começava a desrespeitar um pouco das regras. Vou botar entre aspas aqui. E na terceira história, que era a história do Mané Galinha, aí era para desrespeitar todas as regras. Não tinha regra, você não tinha que ter a consciência espacial. Então, era claustrofóbico. Eixo, a gente vai entrar numa coisa polêmica que eu adoro polemizar. Você gosta de quebrar o eixo? Ou você não tem nada... Eu não sei o que significa eixo. Eu acho que o eixo é uma bolela. Eu amo. É um assunto inventado para o professor de cinema poder dar aula. Sim, mas eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi, tipo, lendo e tal. E eu falei, nossa, faz sentido esse bagulho. Para quem está ouvindo e não está entendendo nada, é mais ou menos aquela coisa de ter uma cena que tem duas pessoas fazendo um diálogo, né? Então, você põe um na esquerda e um na direita e eles têm que se olhar. Se a gente coloca os dois olhando para a direita, fica parecendo que os dois estão olhando para lá e não que eles estão conversando. Eixo é mais ou menos isso, né? Só que vai um pouco além. Para explicar aqui também, teria que ter uma aula. Mas eu gosto do negócio do eixo. Você vai contra. Você fala, eu vou contra o eixo. Eu não vou contra o eixo. Eu vou contra regras. Eu acho que as regras, elas são muito importantes, mas elas são extremamente limitadoras. Então, assim, dizer que não pode quebrar o eixo porque a pessoa não vai entender. Todos os filmes que eu montei na vida, eu quebrei eixo o tempo inteiro e ninguém nunca... O Cidade de Deus, eixo não existe. Não existe negócio de eixo em Cidade de Deus. E ninguém falou assim, cara, eu acho Cidade de Deus incrível, mas assim, mas o filme quebra tanto o eixo que me tirou do filme. Você já ouviu isso de falar de alguém? Nunca vi, nunca vi. Eu filmei, eu montei o ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles, também, que, né, como era um filme sobre a cegueira, uma das coisas que ele e o César Charlone, fotógrafo, queriam fazer, era quebrar esse entendimento da geografia. Ah, é desorientar, não é mesmo? Desorientar o espectador. Total. Para as pessoas não terem muito entendimento de onde veio, de onde entrou, para a pessoa se sentir sem saber para onde olhar. Então, uma das coisas que eles faziam, eu vou quebrar o eixo o tempo inteiro, de propósito, para causar um estranhamento no espectador. Ninguém deixou de entender nada porque o filme é todo de eixo quebrado. Sim. É, mas eu acho que é isso, eu acho que essas quebras vêm para ajudar a contar a história que a gente precisa. Se você quebra um eixo numa publicidade basiquinha, talvez não ia funcionar, mas quebrar o eixo em Cidade de Deus e em Ensaios sobre a Cegueira faz sentido, né? Sim, porém eu vou dizer que vai funcionar se você quebrar o eixo. Você vai também, você não está nem aí. Mete o louco. Eu vou para o set, a continuista, o continuista, o continuista... Fica louca. É, se eu não enloqueço a continuista pelo menos uma vez por dia, eu não vou para casa feliz. Pelo menos uma vez por dia eu tenho que quebrar o eixo pelo menos uma vez por dia. Ou fazer propostadamente um erro de continuidade que eu amo fazer erro de continuidade. Eu sou continuista também, então você vai me deixar doida. Meu Deus. Maravilhoso. Eu adoro ser editado em um programinha de erros de montagem, sabe? Adoro, amo, eu tenho verdadeira paixão por isso. Mas por que você gosta do erro de continuidade? É para tipo ser um easter egg, assim? Não, não. É mentira, tá? Não é que eu gosto do erro de continuidade. Eu só acho o seguinte, óbvio que tem erros que te tiram do filme. Esses são ruins. Esses são muito ruins. Mas assim, eu sempre digo o seguinte, que essa continuidade perfeita, ela muito, geralmente, ela tem muito uma cara de um pouco de televisão. Porque na novela você vai lá com cinco câmeras, filmam ao mesmo tempo. Filma ao mesmo tempo, então não tem muito erro de continuidade. O cinema não é assim. Então, estes errinhos de continuidade, eles têm alguma energia, isso é o que eu acredito, tá? E eu me preocupo só menos com ele, porque eu acho que assim, se o cara está vendo o erro de continuidade, é porque eu estou errando muito na dramaturgia. se o cara está vendo que o copo num plano está um pouco mais alto, tem mais água num copo do que no outro, a não ser que seja uma coisa gritante. No próprio Cidade de Deus que o Fernando filmou sem continuista, Cidade de Deus foi filmado sem continuista. Aconteceram erros do Buscapé sair de uma cena com uma camiseta e chegar em outra camiseta. Aí é um pouco demais. Aí a gente tirou uma cena do filme, a gente teve que cortar a cena do filme por causa de erros de continuidade. Então, assim, eu faço essa brincadeira, não é que eu faço de propósito erros de continuidade. Ah, sim, mas se passar você não liga. Não, mas assim, eu estou com a câmera aqui, a janela está aberta assim, então, se eu virei a câmera para o outro lado, se eu preciso abrir um pouquinho mais a janela porque vai ficar melhor, eu vou fazer. Eu vou virar, eu vou virar a mesa um pouquinho de lugar, entendeu? Não é isso que vai... Óbvio que erros muito graves, erros que são perceptíveis, eles te tiram da narrativa. Esses são ruins. Então, a continuidade é extremamente importante numa filmagem, tá? Só queria deixar isso bem claro. Sim, vai ofender os continuistas. A Carol, que é montadora continuista, crítica, ela é tudo, na verdade, né? É, multitasking. Mas é porque eu acho que a edição, é uma coisa que eu até ia chegar com você, mas a gente já pode falar, é que eu acho que a edição te dá muita base para fazer tudo no audiovisual. Porque se você consegue editar o negócio, na edição você percebe, hum, o diretor errou aqui, ou hum, o continuista errou aqui. Na edição você... E o que eu mais odeio, o que eu queria morrer, é quando alguém falava na gravação, porque eu não sei se você acompanhava muitas gravações, mas você falava assim, não, 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 corrige na pós, isso aí corrige na edição. Eu quero matar o ser humano que fala isso, porque aí você quer que eu arrume tudo, todas as cagadas que vocês fizeram antes, quer que eu faça uma mágica aqui para salvar esse negócio. E aí não tem como também, né? É, eu sempre digo que montador não é milagreiro. A gente não faz milagreiro. Exato. A gente tem muitos truques. A gente tem muitos truques. Você tem muitos truques que você vai aprendendo na manga, corta no contraplano, troca uma fala, cobre com alguma coisa. Cobre com alguma coisa. A gente tem muitos truques que a gente pode usar. Só que assim, se a gente vai usar o nosso tempo, energia e criatividade para resolver problemas, a gente não está fazendo um melhor filme. Total. Essa cultura de na pós a gente resolve, na montagem resolve, é uma cultura que não é a cultura do melhor filme. É uma cultura de alguém resolve o problema para mim. Dá pressa também, né? É, porque às vezes é muito difícil. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que a montagem talvez seja uma das, se não a melhor, uma das melhores escolas para o audiovisual, para o cinema, para a série, para contar a história. Porque você entende, no final, eu sempre digo o seguinte, que assim, muita gente diz que você constrói o filme três vezes, né? Quando você escreve o roteiro, quando você filma e quando você monta. Eu costumo dizer que assim, que o roteiro é um pouco a alma do filme, a filmagem é quando o filme toma um corpo e a montagem é quando esse corpo ganha vida. Ah, legal, fofo. Então, é assim, todas as outras duas fases, elas são importantíssimas. Se não tiver no roteiro, muito dificilmente, você vai ter um bom filme. Não é verdade isso absoluta, porque você tem muitos diretores que trabalham sem roteiro e fazem filmes maravilhosos. Mas ele é um pouco essa alma, tem que estar ali, escrito, a dramaturgia nasce ali. Eu acredito muito no roteiro, eu acho muito a base é o roteiro mesmo. Tem muita gente que acha que é muito diretor e tal, mas, cara, sem roteiro bom é muito difícil. Porque esse roteiro, a dramaturgia tem que estar ali. A concepção, a realização é toda do diretor. Como transformar? Porque roteiros são palavras em papel. O roteiro não é nada mais do que letra em papel. roteiro não é filme. Eu sempre bato isso, os roteiristas me batem quando eu falo isso, mas roteiro não é filme. Roteiro é a base para se fazer um bom filme. E é uma base essencial. A direção que vai cuidar do roteiro até o corte final e o lançamento, ele é o capitão desse naviozão. Que, geralmente, fazer filme no Brasil, você está sempre fazendo, você é sempre capitão do Titanic e ele está afundando. e você vai fazer cinema no Brasil, tá? Só os violinistas lá. Olha a arte aí. Bom, e aí, a filmagem, ela é importantíssima, porque sem um bom material, você não faz um bom filme. Mas material bruto não é filme. Material bruto é a base do filme. O filme só vira filme quando você pega esse material bruto que foi girado por causa desse roteiro e transforma ele em filme. É quase como se você estivesse esculpindo e você tira fora tudo aquilo que não pertence ao filme. Vai tirando, só não pertence, isso pertence, mas eu vou tirar isso aqui, vou juntar, vou modelar aqui, vou juntar essa outra peça aqui e aí você, aí só vira filme quando você monta. Antes disso, é o processo para se chegar no filme. Tudo é o filme, óbvio. Mas assim, estar neste momento em que todo o trabalho anterior vira filme é muito importante para você saber o que você precisa gerar para poder virar filme. Exato. Porém, eu sempre digo que ele é muito, ele é muito bom, mas ele pode ser muito limitador. Por mais que você fale assim, agora que eu estou na montagem e eu sei o que tem que filmar, eu não tinha a menor ideia de como é que gerava aquele material. Eu sempre brincava que era muito fácil você lá na ilha de edição, sentadinha no ar-condicionado, só com o mouse aqui ganhando a sua tendinite. Você tipo, pô, por que não filmou esse plano aqui? Era só ter virado a câmera aqui, fazer um close aqui, a gente não tem ideia do que rolou no dia, do que aconteceu. Tem ideia da complexidade que é um set de filmagem. agora que eu mudei de cadeira e estou na direção e eu falo, mas eu só preciso fazer esse close aqui. Não dá, é muito complexo, é muita gente, é muito difícil saber tudo que você precisa gerar. Então, só para terminar esse raciocínio, eu acho que a experiência como montagem foi muito boa para mim, como diretor, mas, ao mesmo tempo, eu fico brigando o tempo inteiro porque eu tenho muito medo que ela me limite, porque a objetividade que ela me dá para entender o que eu preciso, ela, às vezes, me tampa, porque o cinema é uma arte orgânica, né? Ela muda o tempo inteiro. Então, às vezes, o ouro e o diamante estão aqui do lado e você não está vendo porque você tem essa objetividade do que você precisa na montagem. Total. Eu sou muito assim, eu sou muito a editora, preciso disso, preciso disso, por que vocês estão filmando esse negócio aí? Só que, às vezes, o brilho, a coisa a mais vem justamente do diretor doidão que falou, não, 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 traz a câmera aqui, vamos filmar mais um trechinho aqui, vamos filmar... E, às vezes, uma coisinha vem dali, né? E se você fica muito objetivo... às vezes, o diamante está ali. A coisa do ser o diretor é você conseguir fazer isso aqui, ó. Abrir. Abrir. E aí, não é só no quanto você trabalha, eu acho que um diretor é um observador, né? O diretor trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, eu estar aqui conversando com você, eu já reparei em todo o seu fundo, já olhei, já pensei, por que que tem aquela, né? Aquela, né? Tem uma... A cor do seu sofá com o teu... Eu não sei se isso é essa bola com asas. É uma almofadinha. Uma almofadinha, tem os seus quadros, o tipo, né? Eu já criei um personagem, o seu tapete, meio, meio, fixa aqui. Então, eu já criei um... Já criei uma personagem, da pouca que eu conheço de Carol, já criei uma personagem só de olhando, porque a gente... Isso é material de trabalho pra gente. Total. Porque a gente recria a vida, né? Eu fui jurada... O pessoal vai morrer de hippie, porque eu sempre conto que eu fui jurada de tribunal, e eu sempre enfio isso no meio das conversas. Mas uma coisa que foi engraçada é que eu fui jurada, e quando eu tava lá, eu tava criando um filme na minha cabeça. Eu já tava assim, esse cara, esse... Era o defensor público, e tal. Eu falei, esse cara é um personagem, é o jeito que ele fala. Nossa, e aquele lá, ele é o velho. E eu já fui criando toda, e eu ficava anotando e reparando cada coisinha, assim. E eu acho que isso é muito legal, porque isso cria uma história, né? E você pode usar isso em outros personagens, em ideias, em filmes e tal. Isso é muito legal. É, então, isso faz... Eu acho que ser o diretor é você abrir esse leque da sua visão na vida, não só no seu trabalho. E no trabalho, o tempo inteiro, sabe? Então, assim, ouvir a sua equipe, você tem que ter a sua visão, mas tem que ouvir a equipe, porque a equipe vai te trazer o ouro de... Nem sempre, às vezes eles trazem umas coisas que não é legal, mas às vezes, cara, tem um ouro aqui, diferente do que eu tinha imaginado, mas isso é muito legal. E quando chegar na montagem, isso, de repente eu posso ir pra um caminho, por isso que eu, depois que eu comecei a dirigir, eu tenho uma única regra, que um dia eu vou quebrar. Que é, eu não quero montar nenhum filme que eu dirijo. Isso que eu ia perguntar, você não participa? Não vou dizer que eu não participo, eu participo como diretor, bastante. Sim, mas tipo, mais direção mesmo, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, e vai embora. Mas eu já, eu já, por exemplo, no bingo, eu fiz um corte em uma ou duas cenas, no turma da Mônica, né, porque às vezes, eu estamos no prazo aqui, ó, às vezes, opa, precisamos, é, né, no, no, no bingo, foi o Márcio Hashimoto que montou. Então, era muita coisa. Deixa eu tentar fazer um corte aqui, aí você usa o que você quiser. Então, eu já dei um pitaquinho aqui e ali, de sentar e mexer um pouquinho numa cena. Mas eu, não, eu não quero montar. Eu acho que, a mesma coisa que eu, como montador, podia contribuir para um diretor no processo, que é esse olhar fresco, esse olhar que não está imbuído de todo o processo, não é o olhar do capitão, né, é o olhar do piloto desse navio aí, que pode olhar para o capitão e falar, essa instrução que você está dando está errada, se a gente for por aqui, vai ficar melhor. Então, eu acho que essa soma, ela, ela, ela contribui no filme. Então, eu não quero perder isso nos, nos trabalhos que eu estou fazendo como diretor. Eu quero que alguém diga, isso aqui está uma merda, joga isso aqui fora. Você quer a opinião mesmo. Claro, né, a equipe está lá para tal. É que tem gente que é mais, tipo, não, sou eu que mando, é meu filme, é muito autor, né, acho que é aquela coisa muito autoral, assim. Escreve um livro. Total. Escreve um livro, faz sozinho. No livro você escreve sozinho, se você quiser, né, cinema é uma arte de equipe. Se não for uma arte de equipe, né, eu quero estar trabalhando com as pessoas, não as pessoas que estarem trabalhando para mim, sabe, eu não sou, eu não sou dona da verdade, eu não sei tudo. Quantas vezes, né, demorou para mim, né, agora, já indo para o, né, tendo filmado três longas, quatro séries, é, demorou para eu entender que eu posso não ter a resposta para tudo. Eu tenho uma equipe lá para me ajudar, porque eu não tenho resposta para tudo. Às vezes, quando eu dava a resposta para tudo, a maior parte delas eu não tinha certeza. Aliás, eu não tenho certeza, quanto mais tempo passa, mais eu tenho certeza que a gente não tem certeza de nada. De nada. Bingo foi o primeiro que você dirigiu, certo? Primeiro longa. Primeiro longa, sim. E aí, como foi essa transição para você? Você ficou com essa sensação, tipo, ah, eu tenho que saber tudo, todo mundo que vem me perguntar alguma coisa, eu tenho que ter uma resposta, e aí, aos poucos, você foi relaxando, foi meio assim? Eu estava apavorado, eu tinha feito já duas séries, alguns clipes, uns dois curtas, e eu fui fazer o bingo. E o bingo demorou sete anos, né? Entre a ideia original e o filme ser lançado. Então, eu estava me preparando, e aí, eu fiquei imbuído de pessoas muito incríveis. O Lula Carvalho foi o fotógrafo, o Cássio Amarante, o diretor de arte, a Verônica Juliana, figurinista, são, tipo, melhores que tem no mercado, sabe? Nossa, é lindo. Os profissionais do cinema. A Ana Van Styn, na maquiagem, que é uma monstra da maquiagem. Aliás, beijo para todos vocês, se alguém de vocês ouvirem aqui, saudades. Então, eu estava imbuído de pessoas que são, que tinham muito mais estrada de cinema, do que eu. Então, o que eu tenho para dizer é, este filme, eu tenho esta visão, este caminho. Me ajudem a construir. Só que, ao mesmo tempo, você também, como diretor, você tem que demonstrar uma certa confiança no que você está falando. Senão, você não... É uma confiança mútua, né? Você tem que confiar na sua equipe, a sua equipe tem que confiar em você. Você não pode perder a confiança da equipe. Você não pode ter um navio que ninguém confia no capitão. Sim, sim. Então, foi muito difícil no começo, assim, eu me assustei bastante. E o equilíbrio também, né? Acho que de tipo, você tem que... Eu tenho que mandar nas pessoas, mas eu também quero ser legal e quero que elas venham com as ideias. Então, você tem que ficar o tempo todo balanceando. Então, mas eu comecei pensando exatamente como você falou essa frase agora e depois, com o tempo, fui desconstruindo. Que eu falo assim, eu não tenho que mandar em ninguém. Eu tenho que dar direção pra todos. Porque quando você muda essa chavinha, que é... Quando eu falo, quando eu tenho que mandar, todo mundo tem que fazer o que eu acho. Mas dar direção, você soma com as pessoas. Este é o caminho. O que você tem pra contribuir? E eu digo isso pra minha equipe, pros atores, principalmente, ouvir o ator. Deixar o ator trazer. Deixar o ator somar. O ator não tá lá pra dizer... Pra dizer a fala exatamente como tá na minha cabeça. Também não sei. De novo, né? Eu tenho que seguir a intuição, tudo aquilo que eu acho, que eu acredito, todo o trabalho que foi feito pra construção daquele filme. Mas como ele vai ficar, ela é uma somatória de trabalho de todo mundo, o quanto o seu caminho foi bem firme e sólido e o somatório do imponderável. Porque o imponderável faz parte da arte. A arte não existe ser um imponderável. Às vezes, assim, isso aqui é tudo assim. Mas chegou, você olhou, falou, não, mas... Isso aqui é muito melhor. Vamos colocar aqui, sabe? Então, você é a favor dos improvisos, das... Eu sou ultra a favor do improviso. Ultra a favor. Ultra a favor de chegar no set o mais preparado possível. Ensaiado, decupado, planejado, pensado, discutido com a equipe pra eu poder improvisar. Porque senão, eu não tô improvisando. Senão, eu tô resolvendo. Se eu chego no set pra resolver a cena, isso não é improviso. Isso é resolução. Não sei se faz sentido o que eu falei, mas... Sim, total. E uma coisa que aconteceu com o Bingo também, que eu queria muito saber, que tava planejado, mais ou menos, ali pra ser o Wagner Moura. E daí, de repente, Wagner Moura não podia, e que eu acho que foi uma bênção pra vocês e pro Vladimir Britia, porque ele tá sensacional nesse filme. Ele tá assim, ele nasceu pra ser o Bingo. Mas eu imagino que você deve ter tido um pequeno surto quando teve que, tipo, ah, o Wagner Moura não pode. Aí todo mundo, ah, que bacana. E agora? Como faz? É, então... Ou foi mais simples que isso? Não, não foi. Nunca é simples, tá? Nunca é simples. Nunca é simples. Nunca é simples. Então, o filme foi escrito pro Wagner, né? Assim, eu tava fazendo Tropa de Elite 2, eu tava no set, porque o Zé tinha me chamado pra estar no set. Eu montei o Tropa 2, mas eu fiquei no set o tempo inteiro. Acompanhando pra ajudar exatamente... Eu era... No set, eu era o olhar do montador para o diretor. Faz esse planinho a mais pra mim aí, né? Tipo isso. Tipo isso. Eu fiz um curta-metragem antes, que era com o Wagner Moura e o Augusto Madeira, que é o meu ator do coração. Ele é demais. Ele é maravilhoso. Talvez um dos maiores atores da nossa geração que tem que ter todo o reconhecimento possível. Pra quem não sabe quem é o Augusto Madeira, assistiu o Bingo, ele faz o Vasconcelos. Ele é o câmera. Ele é muito bom. No Ninguém Tá Olhando, ele faz o fiscal... O chefe dos anjos lá. O chefe ali do... Não o chefe, porque não é o chefe, mas o fiscal do distrito. O segundo. O fiscal do distrito. E ele tá em qualquer coisa que eu faça, ele tem que tá, porque ele é incrível. E aí, eu tinha feito um curta chamado Blackout, tem na internet, se alguém se interessar. É o Wagner Moura e o Augusto Madeira. E eu resolvi fazer um plano sequência. Fazer um curta que era só um plano sequência. Porque eu gosto de desafios. E aí, quando eu tava no Tropa de Elite 2, eu combinei com o Wagner que a gente ia pensar num longa pra fazer juntos. E aí, eu cheguei com a ideia de fazer o filme O Bingo, o filme sobre esse palhaço dos anos 80 no Brasil, que eu não vou citar o nome dele agora, porque eu não posso contratualmente citar. E eu também não vou usar esse nome, porque esse nome, infelizmente, tem uma conotação muito ruim hoje em dia. Então, a gente foi fazer O Bingo e era com o Wagner. A gente passou quatro anos escreveu o roteiro pra ele e tal. E até que ele tava fazendo o Narcos. Ele tava entre a primeira e a segunda temporada. Ele tava 20 quilos mais gordo. E ele falou, cara, eu não vou conseguir por causa do Narcos. Eu vou ter que adiar o filme mais dois anos. Eu já tinha adiado duas vezes o filme. E eu falei, cara, eu não posso esperar, porque o filme vai vencer o prazo de validade. Porque vocês tinham comprado direitos do livro e tal, né? Não, não é nem isso. Porque chegou uma hora que você... Eu já tava quatro anos nesse filme. Já deu, né? Se eu tivesse esperando os dois, daqui a dois anos eu queria estar falando de outro filme. E aí, ele falou, ah, então... Eu falei, eu não vou conseguir esperar. E aí, foi a crise, que foi realmente uma crise de pensar quem ia substituir. Porque, né, principalmente naquela época, quem é que substitui Wagner Moura, né? Com todo... Não só na qualidade de ator, mas na qualidade de peso que ele representa pra um filme, né? E aí, quando eu comecei a sentar no... E agora? O que que eu faço? O próprio Wagner falou assim, cara, você pode conversar com quem você quiser, pensar em quem você quiser, mas quem tem que fazer esse filme é o Vladimir. Ah, ele que falou! Foi ele que falou. E aí, eu mandei o roteiro pro Vlad, sentei pra conversar com ele, o Vlad sentou na minha frente e foi tomar um café da manhã, eu acho. Eu não o conhecia pessoalmente, já era super fã dele. E aí, ele chegou, quando ele tinha lido o roteiro, ele tinha amado o roteiro, ele falou, cara, todo o trabalho que eu fiz na minha vida foi pra receber esse roteiro, esse papel é meu e eu vou entregar o melhor bingo. E aí, eu falei, cara, mas o personagem que a gente tá fazendo era um megalomaníaco que ele viu uma oportunidade e ele transformava aquele moinho, ele era um donk shot, ele transforma o moinho em dragão e ele derrota o dragão. E aí, o olho do Vlad na minha frente era o personagem do Augusto que a gente tinha escrito. E eu falei, cara, é ele. E aí, a gente começou a adaptar o filme pra ele e hoje em dia é impossível você pensar o filme sem ser do Vlad, né? Ele tomou o personagem pra ele. A cara que ele faz com o canudinho, umas carinhas, assim, meu Deus. E assim, e o Bingo é um filme que ele é muito engraçado e ele é muito dramático também. Ele tem momentos muito pesados, que é aquilo que você falou também da narrativa, né? Do arco do filme como um todo também. E eu acho que ele arrasou e vocês todos, né? A equipe, assim, eu vou puxar saco mesmo aqui porque eu amei muito o Bingo. E como foi pra você editar o Bingo? Porque foi o primeiro longa que você dirigiu e agora você tinha que mandar alguém editar porque você não queria editar. Foi maravilhoso. Foi bom que você largou e foi embora. Embora eu não fui porque eu ficava lá, mas eu deixei o Marcinho muito livre pra ele, né, desconstruir o filme, jogar a cena fora. Eu, por exemplo, tenho uma cena no filme, tinha uma cena no filme que eu filmei com o meu filho. O meu filho fazia uma cena e eu joguei a cena fora. Então cena é nada pegado. Eu acho que isso vem de ser editor, sabia? Então, mas é exatamente. Eu acho que tem uma coisa que eu ouvi uma vez que eu acho muito lindo que é assim, pra você ser diretor você tem que estar preparado pra jogar fora a cena que você mais ama. Se você não estiver preparado, vai vender coco na Bahia, abre hoje em dia, abre uma loja de bicicleta que os hipsters vão comprar. Faz outra coisa da vida. Mas assim, você tem que estar preparado pra jogar fora a cena que você mais ama. Não quer dizer que você vai jogar, mas você tem que estar. Então, foi difícil pra mim. Joguei muita coisa fora no bingo. Hoje em dia, pena que não tem mais DVD, mas o DVD do bingo tem todas as cenas extras que a gente jogou fora e tem bastante cena que a gente jogou fora no bingo. No Turma da Mônica, não. No Turma da Mônica Lá a gente jogou duas cenas fora só. Jogou muito pouco. A gente usou tudo que a gente filmou. No bingo, não. No bingo, tinha toda uma história com o filho dele, paralela que ele sofria na escola que a gente tirou do filme porque o filme pediu. É, não é nem uma cena, é uma historinha inteira, né? Uma história inteira, é. Mas você fica sofrendo ou você fala, não, é isso, corta mesmo, bora. Outro dia eu vi, agora na quarentena, teve um... A academia americana faz uns talks, né? Com algumas pessoas, assim, por Zoom. E aí, eu fui no do Steve Sonderberg e ele disse uma coisa que eu, cara, eu anotei, assim, achei muito maravilhoso. Ele falou assim, o diretor, ele tem que, às vezes, tomar cuidado porque tem pouco a ver com aquilo que eu falei do cabresto, tá? Ele fala assim, às vezes você tá tão obcecado em ir atrás do que o diretor quer e você não tá vendo o que o filme tá pedindo porque o filme pede. O filme te conta o que ele quer. Eu falo isso, eu sempre falo isso na montagem. Quem monta o filme é o material, o material diz pra você. O montador, ele é só um tradutor. Ele tem que saber ler porque o material diz, tem um material que fala assim, eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço. Joga fora. Tá destoando. Você precisa ler. Então, pro filme é a mesma coisa, assim, o filme, uma hora, ele diz pra você, eu não faço parte desse filme, posso ser muito legal, posso ser uma boa ideia que você guarda pra um próximo filme, mas não, então você tem que saber ler isso, sabe? Então, eu sou, eu sou desapegado, óbvio que a gente não quer jogar as coisas fora, a gente demorou pra filmar, gastou dinheiro, gastou tempo, mas se o filme não pede, tem que jogar fora. Eu aprendi uma coisa com o Fernando Meirelles, logo no Cidade de Deus, que ele dizia o seguinte, quando você tá na dúvida, joga fora e assiste. Não, se você sentir falta, é porque tem que voltar. Se você não sentir falta, beijão. Joga fora, joga fora, joga fora tudo e vê o que precisa voltar. O que que, exatamente, o que que realmente precisa estar aqui, né? Exato. E eu achei, essa foi uma história deixa eu tirar um pouco que eu tô gritando, uma história que aconteceu agora engraçada comigo, que eu quero te contar o meu ponto de vista dessa história. Que eu tinha feito a crítica do Turma da Mônica Laços, que você dirigiu, e eu, né, segui a vida. Segui a vida, beleza? E estava eu na CCXP um dia, trabalhando, correndo, não sei o que lá. E aí, tinha um moço que veio falar comigo, que eu não sabia, né, quem era. E aí, esse moço veio e falou pra mim assim, Oi, Carol, eu sou o Daniel Rezende. Eu gosto muito do seu canal. Aí eu, meu Deus, ele viu a minha crítica. O que que eu falei na crítica? E aí eu fiquei, aí você ficou falando, nossa, gostei muito do seu vídeo, não sei o que, aí você falou, pô, vamos manter o contato, né? Daí a gente pegou o contato, tudo, e eu falei, ah, bacana, legal. Na hora que você saiu, eu falei, meu Deus, o que que eu falei na crítica do filme? Porque eu lembro que eu gostei muito, mas eu lembro que eu tinha reclamado de alguma coisa. E aí eu falei, espero que eu tenha sido. diferente do que você falou. Então, vou comentar. Mas eu lembro que eu falei, meu Deus, será que eu fui legal? Será que eu fui babaca? Será que eu falei, não, porque foi uma bosta isso aqui. E aí eu juro pra você, eu tava trabalhando desesperada, esperando a hora que eu poderia rever o vídeo. Gente. Porque eu falei assim, meu Deus, ele viu o vídeo, meu Deus. Porque, sabe o que é uma coisa engraçada? Porque quando a gente faz crítica de filme internacional, sei lá, o cara nunca vai ver o que eu falei dele. Foda-se. E daí, nesse dia eu falei, cara, eu tô fazendo crítica de filme nacional e eles podem estar vendo o que eu tô falando. E aí eu fiquei meio assim, mas eu falei, putz, mas isso não pode mudar o que eu achei, né? A minha opinião. Então, eu lembro que esse dia eu fiquei assim, desesperada com isso. Gente, olha só, confissões. Que bom ouvir essa versão da história. Eu lembro exatamente, eu lembro bastante da sua crítica, achei maravilhosa, achei ótima. Ela me ajudou muito para o segundo filme. Você jura? É. Nossa, ficou uma morrida. Mas eu queria dizer duas coisas sobre isso. Uma é que, sim, você não pode mudar, se você é crítica, infelizmente, você não pode mudar o que você achou por causa de você conhecer o diretor que tá aqui. Então, assim, é isso, é isso, foi isso que você achou. Talvez você assista de novo, se você assistiu de novo lá, você pode até ter uma, uma, uma impressão diferente. Total. Mas você fez a crítica, você assistiu e fez a crítica e tá tudo certo. Mas o que eu vou torcer é que esse momento de constrangimento seu ocorra muito mais vezes. Eu vou torcer para que isso ocorra, sabe por quê? Porque, assim, o dia em que a gente, como país, principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, esse ataque ao ensino, ataque à cultura, ataque à ciência, né? Então, principalmente à cultura, o dia que a gente quiser ser nacionalista e dizer, vamos destruir tudo que é nosso e só usar o que é deles, então, assim, se a gente destrói e luta contra termos um mercado de audiovisual e se tem questões na maneira com que ele existe, vamos resolver essas questões e não destruir. Porque aí a gente só vai estar sendo a colônia que a gente sempre foi e vai continuar sendo. Porque o dia que você estiver comentando mais filmes nacionais do que americanos ou europeus ou coreanos, entendeu? Aí sim, a gente pode estar muito feliz de estar fazendo uma CCXP que a gente vai ter muitas histórias da nossa cultura pra contar. Então, esse preconceito que existe e existe e ele é difícil porque a gente tá tentando e a gente não acerta sempre. A gente faz filme ruim, a gente faz série ruim, mas a gente também faz filme bom e faz série boa. E o dia que vocês estiverem comentando mais filmes brasileiros ou pelo menos a mesma quantidade, significa que que tá rolando. Então, tomara que você fique constrangida mais vezes. Espero que não, mas sim, entendo o que você quer dizer. E agora, voltando ao tema da minha crítica, falando de Turma da Mônica, que na minha crítica eu falei que eu amei, que amei tudo, mas que eu achava que em alguns momentos a edição não cortava logo, que ficava ali na carinha da criança um pouquinho a mais do que deveria, na minha opinião, na minha humilde opinião, inclusive. só que eu falei que, tipo, era muito difícil porque eles são muito fofos. E aí, tipo, o Cebolinha tava chorando, você vai cortar? E aí eu até falei, achei engraçado que como editor o Daniel deixou esses trechinhos, essas coisinhas a mais e tal. Então, agora eu quero aqui discutir isso. Agora que é a hora da verdade. Você achou isso? Que lindo! Você achou isso? que você tá trazendo esse momento. Então, queria só te dizer uma coisa. Este tempo a mais que eu deixei no Turma da Mônica Laços foi proposital. Ele foi proposital não por apego, mas é porque uma das coisas que eu queria neste filme era, primeiro, deixar ele atemporal. Então, se você parar pra pensar, o filme não tem celular, não tem televisão, ele não tem... Os carros que aparecem lá são carros que existiam lá atrás, mas eles existem hoje. Tudo que tá lá, você não diz se ele foi filmado nos anos 60, nos anos 80. é o hoje em dia. Sim, o telefone é um telefone. O sofá é um sofá. Então, isso foi muito proposital pra ele ficar temporal. E uma outra coisa que eu queria trazer tanto para os adultos quanto para as crianças era trazer uma sensação... Quando você lê os quadrinhos do Maurício, você tem essa sensação... Por mais que, hoje em dia, ele sempre vai colocando histórias que vão assumindo tecnologias ou coisas do dia a dia, a essência da turma é uma turma que vive em casinhas, que saem no gramado e que vão brigar, brincar e jogar de futebol. Então, existe essa essência dessa nostalgia de um outro tempo. Não é o tempo do celular, não é o tempo do videoclipe, é um outro tempo. Então, eu queria trazer isso para o filme, porque era um filme de aventura, que tinha que conversar com crianças de 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, adultos e mais velhos. Eu quis trazer propositadamente um tempo mais lento, porque eu tinha aventura, eu tinha cenas que davam medo para crianças, tem muita criança que dizia que ficou com medo do filme e eu fiz de propósito, porque eu achava que tinha que dar medo, ele tinha que ter um tempo de reflexão, um tempo de absorção daquela criança dormindo. Por isso que eu pedi para o Tiago York fazer uma música, eu podia ter feito uma música para cima, não, fiz uma música emocional, porque eu queria no filme 1, que era um filme de aventura, trazer um tempo que te levasse a um remetesse a um outro tempo, que não é esse tempo que a gente vive hoje. Então isso foi proposital e o que é mais legal, muita gente, tem algumas pessoas que acharam isso uma questão, mas as crianças, elas assistem o filme e elas querem assistir de novo na sequência. Então isso em nenhum momento foi questão para nenhuma criança. As crianças saem do filme. Eu acho que não quebra o ritmo, eu acho que o ritmo do filme é muito bom, é como você falou, o arco inteiro, o arco das ceninhas, eu acho isso muito bom. Eu só fiquei curiosa por isso, porque tem algumas cenas que tem, sabe, um tipo um restinho assim. Mas eu estendi de propósito. Que legal saber disso. No Turma da Mônica 2, eu falei, bom, a Carol falou que eu estiquei demais. Parou. Eu estou falando sério. Você jura? Ai, meu Deus. Mas é que o Turma da Mônica 2, para quem leu, inclusive deve estar até aqui, para quem está vendo, maravilhoso. Para quem está vendo o vídeo aqui, quem não leu, leia, por favor. O Turma da Mônica Lições, ele já é um drama, ele já é uma coisa muito mais introspectiva, mais, não é uma aventura como o primeiro que o Floquinho sumiu, a turma se reúne, vai atrás e consegue resgatar o Floquinho. Então, o que eu fiz? Eu acelerei. Tem os momentos em que eu estico, porque é um drama, tem momentos, a Júlia Benetti, eu não sei como ela não desidratou. Tadinha. Ela chorou muito dos dois. Mas os quatro, os quatro choraram demais. Eu duvido você sair do cinema sem chorar. Eu duvido. Eu chorei no um. Tá gravado. Não, não. Você vai levar uma caixinha de lenço. Nossa. Eu duvido. O dois, ele é muito emocionante. Muito emocionante. Muito. Então, assim, só que o que eu fiz? Enquanto eu não estava, eu acelerei, eu acelerei o ritmo do filme, porque eu não tinha aventura para compensar, entendeu? Mas só para a gente, depois de tantos anos, poder dizer que a sua crítica, eu adorei, adorei ouvir. Eu não tenho problema com crítica, não. Óbvio que ninguém gosta de ser criticado negativamente, mas eu não tenho problema com crítica. Eu gosto de ouvir a opinião para aprender, porque cinema, arte é comunicação, né? Adianta eu pintar um quadro, eu escrever um livro que não vai comunicar com ninguém? A arte, ela só existe quando ela comunica. Senão, eu estou fazendo alguma coisa aqui de autoconhecimento. A arte, ela é basada na comunicação. A arte, para mim, ela é conexão. A conexão, ela só existe quando tem verdade e a verdade só existe quando você está presente. Então, assim, eu como diretor, eu tento estar presente na situação. Quando eu estou presente, eu estou alerta, eu vejo o diamante e o ouro para eu poder ser verdadeiro no que eu estou falando e se eu sou verdadeiro, eu vou conectar com alguém. Aí, eu faço arte. Então, o Turma da Mônica, eu peguei essa responsabilidade de fazer, botar em carne e osso personagens que estão na cabeça de 200 milhões de brasileiros, né? Como é que você faz isso? Sendo verdadeiro. Então, tudo que eu fazia era verdadeiro. O que eu sentia quando eu lia e eu mostrava para o Maurício, se o olho dele estivesse brilhando, eu falava, esse é o caminho certo. Porque tem verdade. Se o olho do criador está brilhando... Sim, e a responsabilidade dele, tipo, ele está vivo ali, sabe? Ele está, tipo, ali dando opinião e falando. Deve ser muito tenso. E agora, para o Lições, também eu fiquei pensando em outra coisa, que as crianças crescem muito rápido quando elas estão nessa idade, né? Isso foi um problema para vocês? Ou até, vocês estão pensando em outros filmes e tal? Como vai ser? Daqui a pouco vai ser a Turma Mônica jovem já. Eles vão estar todos adolescentes indo na balada. A gente fala sobre isso todo dia, né? Todo dia a gente fala sobre esse assunto. Aí eu pergunto para você, toda vez que você for assistir um filme do Harry Potter no cinema, você ficou se perguntando, ah, mas agora ele está mais velho? Então, acho que filme, assim, acho que como tem essa diferença dos filmes, né? Tipo, é o filme 1, beleza, passou o 2, passou um tempo. Mas em série, isso dá muito para ver, né? Tipo, em Game of Thrones, teve um ator que esticou de uma temporada para outra e o resto não, sabe? Aí fica aquela coisa. Você deixou de assistir o Game of Thrones por causa disso? É, claro que não, claro que não. As pessoas deixaram de assistir o Stranger Things porque as crianças cada vez que voltam eles estão gigantes? É, estão maiores, é. Então, a única coisa que eu resolvi para lidar com isso, porque eu já sofri muito por causa disso, mas aí o que você faz? Você usa isso a seu favor. Você transforma isso em dramaturgia. Põe uma piadinha na história, alguma coisa assim. É, você encara que eles estão crescendo. Não tem como encarar a Turma da Mônica que não está crescendo. A gente encara a Turma da Mônica que está crescendo. É isso que a gente está fazendo. Quando eu digo isso que a gente está fazendo, eu deixo essa frasinha aberta. Pera. Mas vocês já filmaram o Lições? Ou não? Já. E agora vocês estão editando? Ou já editou? Não, já editou. A montagem está fechada. Só que agora estamos numa pandemia, né? Então, a gente está aqui esperando para saber o que está acontecendo. Mas já estava programado que ia sair por agora? Ou não? Ele estava programado agora. Isso eu posso falar agora. Ele estava programado para dezembro. Mas acho que tem zero chance de ele estrair em dezembro. É, mas se parar no comecinho do ano ele vem. Não posso te garantir nesse momento agora porque isso não depende de mim, infelizmente. Eu aqui tentando arrancar. É, não. É porque não depende de mim. Por mim, eu adoraria agora, eu adoraria lançar esse filme no cinema porque é um filme de cinema. Experiência de cinema. Todo mundo chorando e rindo junto, comendo pipoca. É muito diferente ver filme junto, assim, na sala. O cinema vai chorar muito. E agora que você falou isso do cinema e tal, você também fez uma série que é o Ninguém Tá Olhando que tem a Kéfera e o outro moço que é o Anjinho que eu esqueci que ele é muito bom. Vitor Lamoglia. Maravilha. Isso, Lamoglia. Lamoglia. Nossa, como ele é bom. Eu não conhecia muito ele. Ele é maravilhoso. Eu amei ele. E a experiência da série é completamente diferente, né? Ou você achou parecido? O que você sentiu, assim, de sete, até de edição? Você achou diferente? A diferença de série é que você tem muito mais trabalho em menos tempo. Porque o longa, ele é diluído pelo tempo. E a série, você tem que botar os roteiros de pé, você tem que filmar, tem que entrar no ar. No caso, até no streaming tem meio que data pra entrar no ar. Então, você concentra. É muito trabalho. E você tá gerando ali, mesmo no caso do Ninguém Tá Olhando que eram oito episódios de um pouco menos de meia hora, mas você tá gerando dois longas, pelo menos, né? Tá gerando quatro horas. É muito mais conteúdo em muito menos tempo. E tem a coisa dos ganchos. Cada episódio tem que ter um gancho, principalmente pro streaming, porque o streaming trabalha na maratonagem. Esse é o termo que eu uso. É a maratonagem. Então, você precisa engajar que a pessoa precisa assistir o próximo episódio assim que acaba ele, maratonar a noite inteira, ficar até tarde. Eles querem que você assista mais séries e não que assista mais tempo a uma série. Como eles não têm comercial, não tem nada, todos os streamings é assim. Ele quer que você comece uma série e ele quer que você acabe o mais rápido possível pra começar a próxima série. Por isso que eles estão de muito conteúdo. Então, é um pensamento um pouco diferente. E o canal do streaming, ele é um pouco mais próximo no criativo. Eles opinam mais e tal. Eles opinam mais. Mais que Marinho de Souza. Então, é difícil responder essa pergunta, mas mais. Tá. Eles têm um padrão, umas coisas que eles querem, assim. Sim. Porque eles entendem, é diferente. Porque o Marinho de Souza, por mais que ele estivesse, óbvio, muito... Ele não tinha feito uma versão live action antes porque ele nunca achou que seria possível. E aí, quando ele confiou na gente e topou, o universo do cinema, apesar de ele já ter feito muitas animações, mas o live action é um universo que ele não domina. Ele domina os personagens dele. O universo dele. Então, tudo eu aprovava com ele. Do universo dele. Mas o cinema, ele deu muita liberdade pra gente. Muita liberdade. Ele aprovou o roteiro, aprovou todas as decisões, mas ele pediu algumas modificações, mas ele confiou. O streaming, não. O streaming conhece o público dele. O streaming sabe quem assiste. Ainda mais quando é streaming, quando se baseia em algoritmo. Ele sabe mais do que você. Eles sabem o que funciona e o que não funciona. Então, nisso eles opinam bastante. Mas eles também dão muita... A Netflix me deu muita liberdade. Quando eu chegava ali no impasse, eles respeitam o criativo. Então, você tem que ser um pouco político ali, mas assim, foi muito legal a experiência. É uma pena que não continuou, porque ninguém tá olhando. Pra mim, tem muito a ver. Ela é muito pessoal, tem muito a ver com a fase que eu tô vivendo. Eu tinha tanta coisa que a gente queria falar de discussão e questionamento da humanidade. Porque, no fundo, no fundo, era um grande questionamento da humanidade. Eu não tô questionando, Angela. Sim, sabe o que eu lembrei? Se você viu, The Good Place. Eu super vi. Eu senti uma vibe, assim, de questionar as decisões e tal. É, a grande diferença do The Good Place, porque isso vinha pra mim o tempo inteiro, né? Ah, desculpa. Enquanto eu tava fazendo a série. Não, não. Quando eu tava fazendo a série, Não, quando eu tava fazendo a série, as pessoas comparavam com The Good Place. Mas eu não falo nem porque ter o céu, ou sei lá, que não é o céu, né? Mas, tipo, mais pelos questionamentos que traz. Isso, eu dizia, isso sim tem muito a ver. Questionar tudo. Mas o que pra mim era diferente é que eles usam os padrões estabelecidos pra questionar. E a gente queria questionar os padrões estabelecidos. Também. Então, por exemplo, no Ninguém Tá Olhando, eu falei, vamos criar esses... Eles não são anjos da guarda. Eu não quero... Porque se eu chamo eles de anjos da guarda, já vem tanto padrão estabelecido, tanto condicionamento... Estereótipos. Tanto estereótipos que a pessoa já vai olhar com um olhar cristão ou espírita, porque, na verdade, os anjos, eles existem em todas as religiões, né? Versões diferentes. Mas eu falei, vou criar outros seres e eu falava, no mundo ângelos não tem branco, não tem azul, não tem nada a ver com o céu, não tem... Eles não sobem escada pra chegar no mundo deles, não pode ter em cima e embaixo. Eu queria... Só que o The Good Place tem... Ele parte do conceito que existe o bom e o mal. É, o céu e o inferno e tal. Que eles chamam de The Good Place, The Bad Place. Mas o conceito é o mesmo. É um conceito que a gente conhece. Então, o Ninguém Tá Olhando, tem muita gente que acha divertida a série, mas não conseguiu, inclusive, ler os questionamentos que estavam por baixo. De questionamento da própria humanidade. O questionamento até do bom e do mal, do certo e do errado, questionamento do que é verdade absoluta, que não existe. A gente tava questionando isso, que não existe, que... Inclusive, tá aqui, né? Se você olhar aqui, ó, a vida não é aleatória por acaso. Eu mandei fazer a plaquinha. A frase que ele fala. Porque essa foi um pouco a frase... Um dia eu falei essa frase. Eu falei, nossa, essa frase é a frase do Uli, porque é sobre isso, né? Quando eu falo a vida não é aleatória por acaso, esse próprio paradoxo, esse próprio paradoxo já diz que nem é aleatório, e nem é por acaso, e nem é... Não é determinista, mas ao mesmo tempo não é. Nada tá certo e nada tá errado, assim, sabe? Então, a gente fez a primeira temporada preparando para segundas e terceiras de questionamentos muito mais intensos. E tinha um final do Ninguém Tá Olhando que ninguém sabe que eu... Se você der um sorriso, eu até libero pra você. O final original do Ninguém Tá Olhando. Porque você já pensou os arcos pra quantas temporadas? Já pensou tudo? Não, não tinha tudo, mas a gente queria fazer três temporadas, né? A segunda temporada a gente ia entrar na criação das regras dos Ângelos. Por que que aquelas regras tinham sido criadas? Ah, por que que... Aham. Nossa, ia ser muito bom. E a gente ia... Porque, claro que deu merda em algum momento e aí tive que criar uma regrada. Exato. E aí a gente ia entrar nessa questão de que será que a gente consegue viver sem regras? A regra, ela é... A regra, ela é... Isso na humanidade, né? A gente precisa de padrões e regras, porém todos os padrões e regras são limitantes por natureza. Eles te limitam. Então... E sempre que cria uma regra tem que criar uma nova regra, né? Tipo, sei lá, no direito, por exemplo. Quando começaram a criar as regras, depois... Não, essa regra aqui já não é válida mais. Temos que mudar. Aí vai criando nova. Ah, isso abre espaço pra outra coisa. Aí você vai, tipo, aumentando as regras, né? Porque não tem a verdade absoluta. Não tem o certo e errado cravado. O certo e errado cravado, ele só existe porque tá na nossa mente. A gente inventou o certo e errado. Pra poder viver em sociedade, é. É, só que aí você não tá livre porque você tá preso nesses conceitos que você mesmo criou e que as decisões que você toma na sua vida são baseadas nisso. Você nem percebe o quão determinado você já tá. Porque a tua criação dos teus pais, a sociedade, a tua escola te colocaram conceitos que você não consegue pensar sem pensar com eles na frente. Mas a gente ia falar sobre isso. Mas o final do Ninguém Tá Olhando não posso nem falar isso, tá? Será que ainda vão? Será que a Netflix ainda salva? A série? Eu acho bem difícil. Mas já que não vai salvar mesmo... Então conta. A gente faz na internet, sei lá, a gente faz uma versão. Não, é só uma curiosidade divertida que é a gente... Tudo começou com a punição dos Ângelos que eu acho maravilhosa. Era o que o Augusto Madeira fala que se o fiscal pode botar a punição dele que é assistir Cidade dos Ângelos com o Nicolas Cage por toda a eternidade, Lupe. Eu acho maravilhoso. E o tempo inteiro a gente faz referência, né? Ao... Ao filme. Ao filme, ao Nicolas Cage. Ele põe a máscara do Nicolas Cage nas fantasias de Nicolas Cage. O final original que foi escrito quando ele entrava junto com o fiscal na sala do chefe pra mostrar o hamster quem descia era o Nicolas Cage. Ai, meu Deus! Ia ser tudo! E a gente convidou o Nicolas Cage pra fazer. E ele não podia? Porque o Nicolas Cage topa tudo! É, mas ele... Inclusive as coisas que nem deveria. Ele topa qualquer porcaria. Ele não topou fazer. Não acredito! Eu conversei com a gente dele, eu fiz o convite... Você foi atrás de tudo. Fui! O final original era... Quem descia era o Nicolas Cage. Meu Deus! Ia ser tão bom! E aí já tinha escrito toda a primeira cena da segunda temporada. Mas isso eu não posso contar o que que era. Tá. Mas é... É... Eu sempre digo que se a gente tivesse conseguido muito provavelmente a série teria continuado porque as pessoas iam falar sobre isso. Uhum. Brasileiro adora Não, ia ser incrível. É, não. Todo mundo ama o Nicolas Cage, eu acho. Olha, eu acho que você tem que ir que eu sei que você tem compromisso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com você. Foi muito gostoso. Muito, muito obrigada. Posso falar uma coisa? Eu sou um cara sempre ocupado e extremamente acessível. Quando você quiser fazer mais, eu supo fazer a parte 2. Vamos. Quando saiu lições, você volta. E a gente fala... E aí eu reclamo do filme. Falar agora ficou muito acelerado. Ah, por favor. Por favor. Já pensou? Mas, ó, continue falando. Todo mundo que eu conheço que é influenciador de alguma forma, eu digo assim, cara, vamos olhar para os nossos conteúdos no nosso cinema e tentar se ajudar porque eu sou muito contra essa coisa de o cinema, a publicidade, a televisão, a internet. é tudo uma coisa só. Se a gente não se ajudar, se a gente não se ajudar, não vai partir do público, né? Nem do governo. Não, aí não vamos nem entrar nesse assunto porque a gente pode ficar aqui mais uma hora. Mas, não, mas o fato é isso. Uma das razões pelo qual eu quis fazer o Turma da Mônica, lutei tanto para fazer, é porque eu queria muito que as crianças saíssem do cinema orgulhosas de terem visto um filme nacional e falarem, nossa, o próximo filme nacional eu vou ver. Porque o pessoal da nossa geração que não gosta de filme nacional, eu não tenho o que fazer para mudar esse cara, essa pessoa. Eu não tenho. Mas vamos criar esse público, vamos criar. Então, a gente se ajuda, assim. Então, muito legal que você esteja fazendo esse podcast, chamando pessoas do cinema para divulgar, divulgar filme nacional e trocar conteúdos. Porque é assim que a gente constrói, pensamentos de 10, 15, 20 anos. Sim. E uma coisa que eu comecei a falar nos meus vídeos de filme nacional também no final é que eu falava assim, gente, vá no cinema assistir na primeira semana. Vá urgente. E aí, ensinar por que isso é importante, porque as pessoas não sabiam que é importante, senão o filme sai de cartaz e tal. Então, a primeira semana é muito importante. E eu comecei a educar muito o público sobre isso. E muita gente falou, Carol, agora sempre que tem filme nacional, eu vou na primeira semana porque eu não sabia. Sabe? Porque você fala, ah, depois eu vou quando der, né? Então, isso também é muito legal da gente estar meio que ajudando as pessoas a entender como que funciona pra gente poder sobreviver mesmo. E a mesma coisa serve pro streaming, tá? Primeiro mês do streaming. Tem que assistir no primeiro mês. Urgente. Se deixar pra assistir depois, é urgente. Tem que ser no primeiro mês. No caso do cinema, é um pouco o primeiro final de semana e no streaming é o primeiro mês. Tem que ver no primeiro mês. Porque senão ele não renova. Então, fica aí a dica, pessoal. Pra assistir tudo. Com séries que vocês querem apoiar, ó. Ninguém tá olhando, a gente tinha que ter assistido tudo de uma vez. Mas é isso, Daniel. Muito, muito obrigada. Vai pro seu compromisso fazer suas publicidades, ganhar dinheiro pra nós e continuar trabalhando muito. E em breve você volta, então, pra falar de lições. Combinado? Obrigado pelo convite. E sempre que quiser, eu tô por aqui. E continue dizendo que sou muito fã do seu trabalho. Obrigada. E eu do seu. Obrigada. Um beijo. Beijos. Tchau. Beijo. Até já. E aí E aí E aí E aí